Olá, queridos, pra você que é um libriano, mais uma leitura da tua energia, obrigada pela tua companhia. A leitura tá na energia geral de Libra, elemento A, teu signo é Libra, ascendente, solar, lunar, é em Libra. Eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não vir acontecer, você tem a opção de fazer uma leitura na tua energia. Aí não tem errada, queridos, você recebe direcionamento, descobre o que tá obscuro, o que tá escondido, amém? E a gente dá continuidade assim, a mensagem de Libra em três acontecimentos importantes. Aqui diz que você vai descobrir dentro das próximas horas algo que teu filho fez no passado. Não é uma coisa positiva, é algo bastante negativo. Eu acredito que teu filho vem te escondendo isso, mas você vai descobrir, ok? Fala também sobre alguém te pedir um determinado valor emprestado. Você também vai receber um convite pra ir a um evento, pode ser numa festa, um casamento, alguma coisa assim, nesse sentido. E a gente segue assim com a mensagem de Libra, a partir desse momento, que o Papai do Céu te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Amém? Aqui vem falando sobre a paciência. Libra, essa semana, Libra precisa ter paciência com as pessoas que te cercam. O que me chama a atenção na energia de Libra hoje é Libra estar em paz com a sua consciência. Alguém vai te acusar, Libra, de alguma coisa que você não fez. No primeiro momento, essa acusação meio que tira a tua paz, tira aqui o teu equilíbrio, vai te desestabilizar. É uma pessoa que te conhece bem, mas essa pessoa vai se portar mal na maneira de te julgar. Eu sinto que essa pessoa vai se precipitar na maneira de te julgar. E a maneira que essa pessoa vai se comportar aí com vocês, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que você se afaste, você literalmente não queira contato com essa pessoa. Essa semana vai ser uma semana de muitos desafios, pode ter certeza disso, de muitos altos e baixos. Mas de grandes vitórias também, onde Libra consegue alcançar instabilidade. Vai haver afastamento durante essa semana de algumas pessoas, vai ser necessário. Você, e por falar em afastamento, você por sua vez também vai orientar, tentar afastar de filhos de amizades ruins. Entende? É como se você tentasse alertar, tentasse orientar. Embora filhos se mostraram teimosos. O passado ele retorna pra tua vida dentro dos próximos dias. Aqui diz que tem alguém que vai se reconciliar com alguém que se divorciou há algum tempo atrás. É mole? Fala sobre isso, sobre a reconciliação. No primeiro momento, Libra vai guardar segredo desse retorno, dessa volta. É como se você deixasse ali obscuro. Você não falasse pra essa pessoa, pra ninguém sobre esse retorno. Fala também sobre alguém que está manipulando uma energia espiritual na vida de Libra. Só que aqui diz que Libra não deve temer. Há uma proteção espiritual muito grande e que não vai permitir nada de ruim vir a acontecer. Essa semana você também vai bloquear uma pessoa, uma pessoa bastante inconveniente. Eu sinto que pra você bloquear essa pessoa, essa pessoa vai te fazer uma raiva muito grande. Você vai decidir bloquear essa pessoa. Veja mudanças positivas na tua vida, aonde tu vai conseguir alcançar estabilidade financeira. Pra quem tá desempregado essa semana, você vai assinar um novo contrato do setor de trabalho que vai te trazer abundância e equilíbrio no setor financeiro. Fala também que Libra vai ter um pouco de dificuldade de fechar ciclos. Há uma insistência aqui naquilo que não dá certo. Libra vai tentar... É como se você soubesse que o que tu tá vivendo e essa pessoa não vai te levar a lugar nenhum. Mas mesmo assim, tu tivesse dificuldade de fechar esse ciclo. Sobre as amizades, eu sinto que a raiva de Libra só dura meia hora. Eu vejo que houve pessoas no passado que te magoaram, que te feriram, que trouxeram algum tipo de perda. E essas pessoas estarão retornando pra tua vida e Libra estará aceitando essas pessoas novamente. Sobre filhos, vai ser difícil essa semana confiar na palavra de filho, no que filho diz. É como se, por mais que você se esforce, você não consegue confiar. No setor financeiro, eu vejo dinheiro que vem através de gerações. Inclusive um dinheiro inesperado que vem na tua energia dentro dos próximos dias. Alguma coisa de família. Você deve guardar segredos sobre a tua vida, sobre a tua situação. Eu vejo abundância no setor financeiro e você deve guardar segredo sobre isso. Alguém vai te desestruturar. Essa pessoa, ela vai te descartar. Você vai se sentir mal da maneira que essa pessoa vai se portar com você. Sabe quando alguém nos trata de uma maneira que nos atinge e nos atinge muito? Eu sinto isso. Que alguém vai se portar mal com você e isso vai te desestruturar por completo. Tem alguém agindo nas tuas costas, Libra. Pode ter certeza disso. E vocês estarão com dificuldade de identificar quem é que está agindo dessa forma. Mas tem alguém aqui que não é leal e alguém ali que tu tem dificuldade de ver quem é essa pessoa de verdade. Por mais que tu tente, tu não consegue definir quem é essa pessoa de verdade. Fala também, Libra, que essa semana vocês estarão ajudando alguém no setor financeiro. É alguém familiar. Essa pessoa, ela vai precisar muito da tua ajuda. E vocês estarão auxiliando essa pessoa da melhor maneira possível. Eu vejo auxílio. Eu vejo estabilidade. Eu vejo equilíbrio. Eu vejo mudanças significativas aí na tua vida. O estado de saúde, Libra, de alguém vai te preocupar bastante. É como se essa pessoa passasse por um momento de muita dificuldade. E essa semana vocês terão um pouco de preocupação. Eu não sinto que vá acontecer nada de difícil ali. E nada de negativo com essa pessoa. Mas que essa pessoa vai te procurar, vai. Alguém do coração bem ruim. Alguém que tem um coração ruim. Um coração pesado. Um coração escuro. Essa pessoa vai tentar colocar outras pessoas contra você. Setor financeiro, você vai receber uma boa notícia. Inclusive, vocês estarão assinando documentos importantes que trazem estabilidade. Vejo também você dando segundas oportunidades, segundas chances a algumas pessoas. Setor financeiro, eu vejo abundância no setor financeiro. Algo que te traz equilíbrio. Fala também sobre você pagar, honrar compromisso, dívidas do passado. Algo que vai trazer mudanças significativas para a tua vida. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão tendo um pouco de dificuldade de compreender os teus filhos. É como se filhos adotassem uma postura que vai te incomodar muito. Vitória sobre as dificuldades, novos contratos sendo assinados. E aqui diz que o que Deus une, o homem não separa. E tem pessoas aqui que terá seu casamento restaurado. Tome cuidado sobre aquilo que você expõe da tua vida. Eu sinto que Libra é muito alvejado, é muito invejado, é muito cercado por pessoas ruins. Então, você precisa ter cautela sobre aquilo que você expõe da tua vida. Quanto menos você falar, melhor. E nesse período, Libra estará tirando da sua vida muita gente. Eu vejo você vivendo uma fase de aprendizado. Libra aprende a lição. E vocês estarão se liberando, se libertando de tudo aquilo que já não faz mais sentido na tua vida. Ajuda divina, Deus, Ele estará contigo nesse período, nessa fase. Amém? Eu creio nisso. Um bom dia pra você. Que Deus te abençoe. E te abençoe muito. Até a próxima. Tchau. Tchau.